Música Tu és suave e doce como o mel iraceno Teus lábios são fabos de mel Teu dia veio em cima da minha mulher Tua pele é suave e macia como a de uma romã Teus lábios escarlates lembram morangos selvagens Lindas são as maçãs do teu rosto Chamou a minha mulher de salada de fruta? Se laigar creme de chantilly e ribadela, tô no cacete Tu me amas de verdade, Martim? Duvidais de mim, senhora? Ponte-me à prova, diz aí o que queres Eu farei, diz aí o que queres, gentil donzela Meu pai quer que eu me case com o Saboti Ele já deu minha mão pro Saboti Pode parar Pode parar Deu a mão e o resto do material todo Quem é este insolente? Eu sou o dono do pedaço, pode se arrancar com o pedaço É a mim que ela ama a cavalheira, não a voz Maldância da cachupa Diz aí aí, iraceno Saboti, não fica zangado comigo Mas é a ele que eu amo É a ele que eu amo, Saboti Tudo bem, tudo bem Cacetada Ele é belo É forte É meu príncipe encantado Ele roubou meu coração Ainda por cima é ladrão Ô moço, volta pra tua terra Vocês descobriram nós Tá percebendo? Vão mandar em nós até 1889 Trouxeram maldade pra cá Você ainda fica com isso aí, moço? Maldade? Nós, lucidantes? Sim, sim, sim Não se apercebe, não? Antes de vocês chegarem aqui Nós andava pelado Peladão, peladão E nada aconteceu Vocês chegaram Já largaram o pênis em riba de nós Olha aí Largaram o pênis Mandaram até crachar Pra identificar quem somos nós Largaram o pênis Olha aí Parece espanador Eu tô mais pra peru do que índio Segundo Vocês vieram de lá Antes a gente chegava aqui Fazia o que queria O que bem entendesse E não sentia nada Não peso na consciência Aí vocês mandaram os padres pra cá Os padres com boa vontade Ensinaram a nós o que é que era Agora quando a gente faz uma coisa Já fica a consciência pesada Terceiro Aqui só tinha índio Tudo bem Tudo casava Era pau a pau Então vocês chegaram aqui Já começaram a fabricar mulato Começaram a fabricar mulato Percebeu? Moço Eu vou te dar um conselho Eu vou dar o troco por riba Sabe? Vocês vão ver o time Que eu vou arrumar Pra vocês torcer em São Paulo Vocês vão ver o time Que eu vou arrumar Pra vocês torcer aqui no Rio de Janeiro Vou apanhar até do Goitacais Vocês vão ver Salgado ou Fluminense? Do Goitacais nunca Filha Saputi tem razão Ele branco Casa com branca Você índio Casa com índia Falou a voz da sabedoria Cada um no seu lugar Lugar de carneiro em cima dos morros Por que lugar de carneiro em cima dos morros? Por que se fosse embaixo Era tatu, minhoca Não podia ser Mas pai Eu amo o Martim E eu amo o Iraceno E a piru aqui vai morrer a folgada, filha? Pai Olha pra um e olha pro outro, pai Olha a diferença Estou me sentindo o próprio sabão em pó Eu não sei o que o cachopa tem que eu não tenho Ele é muito mais bonito que você Filha Beleza não se põe na mesa? Fala bonito Pai Olha o físico dele Físico de um homem bem alimentado Agora a moça falou certo A situação está ruim, estou sem comer faz tempo Não é verdade Como não é verdade? Você sabe Ontem vi você comendo uma galinha no jantar Licenciinha, cacique, caiu com a perna no chão Aquilo não era galinha, não Era urubu de travesti Cacique, eu quero ir acima pra mim Pô, patrão, não pode não Pode não O senhor prometeu, olha pra mim Palavra de corintiano não volta atrás Cacique já sabe o que fazer Vai cortar a fia ao meio Metade pra você, metade pra você Lembra do primeiro, meio a pedaço pra mim, hein, cacique Oh, não, não Não façais isso Eu amo demais para querer vida Irá ser a minha ilusão Vós ireis me deixar, mas Ficarei com o coração dilacerado pelas saudades Mas eu vos quero sem remorsos Sem dor Vim, Diracema Ela não vos pertence Mas ficaréis com ela Eu irei embora, Iracema, vos amando muito Coração Cheio de saudade Mas eu partirei sem voz Eu vou partir Não, não basta Que mais ainda vai rindo Que mais ainda vai rindo, meu filho Bacalhão, bacalhão É melhor que não Bacalhão Caracalhão Caracalhão Caracalhão